Já está passando de 6 milhões de pessoas que estão abandonando os templos de pedra, cortando o vínculo com denominações institucionalizadas, e no restante do mundo esse número se excede mais ainda. Essas pessoas rotuladas como desigrejadas, elas até se incomodam com esse termo, eu inclusive já usei muito essa expressão aqui no canal em alguns vídeos. E nesse meio há dois grupos, os que não se reúnem mais como igreja e os que se reúnem como igreja, como uma igreja orgânica, sem as formas clericais ou hierárquicas das denominações, que são mais vaidades e honras exacerbadas do que um pastoreio de ovelhas. São pessoas que elas abandonaram as grandes denominações por vários motivos, e digo motivos nobres. E com isso as grandes corporações evangélicas, elas se veem aos apuros e tentam segurar as pessoas nos templos de pedra ao máximo. E nessa pandemia, o êxodo de crentes que estão abandonando as igrejas e abrindo os olhos para muitas coisas erradas nessas instituições, tem sido algo gigantesco. Mas tudo isso tem os seus motivos, e eu vou falar tudo isso logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus, por Cristo Jesus esteja com todos vocês. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu peço com todo o meu amor e carinho que eu tenho por todos, é que vocês colaborem comigo com o seu joinha e com o seu like, porque o YouTube tem segurado canais cristãos que falam a verdade, batem de frente com tudo que o sistema está propondo. Se você deixar o like e compartilhar o meu vídeo, você me ajuda a vencer o algoritmo e força o YouTube a recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Então deixe o like, que é importantíssimo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações de vídeo para não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal. E outra coisa que eu quero falar bem rapidinho, eu peço que em nome de Jesus vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu sempre digo aqui no canal que eu não peço dinheiro a vocês. Vocês são testemunhos que eu nunca pedi nada, mas eu tenho recebido dezenas de mensagens de irmãos e irmãs dizendo que eu não peço, mas eles querem ajudar o canal. Então eu não estou pedindo valores, nem estipulando valores, mas se esses inscritos querem ajudar, será bem-vindo. Eu sempre dei o sangue pelo canal, já investi muito dinheiro. Os mais antigos aqui no canal sabem como eram as gambiagas aqui e eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Na live passada, eu comuniquei que eu preciso comprar uma webcam para melhorar as qualidades na resolução da imagem nas lives. Eu tenho que contratar uma internet de mais qualidade, eu tenho que pagar o estúdio virtual para as lives, porém, para trazer um conteúdo de qualidade, tem gastos. E eu tenho outros compromissos pessoais. E se as pessoas querem ajudar o canal, eu não estou pedindo, mas eu vou aceitar. E daqui para frente, nos vídeos, passará uma tarja como essa com a chave Pix para aqueles, somente aqueles que desejarem colaborar com qualquer quantia para a manutenção de equipamentos e os gastos que são gerados aqui no canal. E também estará a chave Pix na descrição dos vídeos. Eu estou dando essa satisfação porque existem aquelas pessoas que valorizam o que eu faço aqui no YouTube e desejam de bom coração me ajudar. Então, o recado foi dado. Em dois meses, aqui no canal, eu fiz 45 vídeos e comentei algum assunto sobre a Congregação Cristã no Brasil, na igreja que eu ainda me denomino frequentador. Eu falei da Congregação Cristã no Brasil em apenas dois vídeos, no meio desse lote de 45 vídeos. Isso deixa visível que o meu canal não depende de nenhuma instituição religiosa, nem tampouco da Congregação Cristã no Brasil, para ter visualizações, visto que no último mês eu tive mais de 2 milhões e 300 mil visualizações sem citar Congregação Cristã. Eu até evito falar sobre ela, porque os fanáticos religiosos da Congregação Cristã são radicais, jogam praga, xingam em nome da igreja, que dá até medo. Mas esse assunto não é exclusivamente só sobre a CCB, sobre a Congregação Cristã no Brasil, mas se aplica às demais instituições religiosas. Bom, a presidência da Congregação Cristã no Brasil, agora, a semana que passou, ela expediu uma carta, que inclusive, domingo passado, eu congreguei na igreja central da minha cidade, e o ancião que atendeu, atribuiu o peso dessa carta como sendo apostólica. Eu achei um exagero, absurdo, porque as cartas apostólicas estão nas escrituras. O título dessa carta é Nessa pandemia, aconteceu duas coisas, uma boa e outra ruim. Eu vou começar pela ruim. A ruim é que muitos cristãos partiram pro mundão, largaram mão de tudo e cortaram o relacionamento com Deus. E a notícia boa foi ao contrário, é que muitos estreitaram mais ainda a sua relação com Deus e com Cristo, mesmo sem estar dentro dos templos. Alguns se reuniram, né, e estão se reunindo em família, já outros se reúnem com irmãos, que compartilham da mesma comunhão, chegando à conclusão que o modelo eclesiástico, institucionalizado, a forma estrutural das denominações, da hierarquia, da denominação, se nós vermos ao pé da letra, ela está bem longe do que foi proposto por Jesus Cristo e pelos apóstolos da igreja do primeiro século. E na carta dos anciães da Congregação Cristã, eles culpam os meios de comunicação pelo esfriamento para com Deus, dizendo que em nossos dias, a enorme produção da mídia, que oferece continuamente atrações aos que delas tiram proveito, mas que existe um grande perigo, né, porque muitos dizem serem seguidores desse ou daquele, e não se denominam seguidores de Jesus Cristo. E que existem conteúdos perversos aqui, sempre se referindo a nós que produzimos conteúdo, de alguma forma eu posso ser um perigo para aquele crente cego que vem assistir aos meus vídeos e acaba abrindo os olhos espirituais em relação à fé e ao genuíno evangelho. Porque como dizia o saudoso ancião Vitório Angari, se não tem comida no teu restaurante, o cliente, ele vai na concorrência. Se não tem ensino bíblico e conteúdo que edifique, com certeza as pessoas, os crentes, irão buscar aqui, nas redes sociais. Isso é sem dúvidas. E a carta fala também sobre o pecado da fornicação no meio da mocidade e dos casamentos que estão se esfacelando, culminando em divórcios. Bom, no caso da mídia, se houvesse substância bíblica na igreja, o povo não buscaria outra alternativa nas redes sociais. No caso da mocidade, as reuniões de jovens e menores estão ultrapassadas, cansativas e homens despreparados na dianteira da mocidade. Reuniões para a mocidade que mais parecem um culto formal, porque por agora não têm sido realizadas por conta da pandemia. Mas existe uma grande falta de preparo com os jovens. E já no âmbito matrimonial, não tem uma estrutura para aconselhamento de casais. Não tem uma reunião de casais. E quando surgem problemas matrimoniais, os anciães têm uma posição machista e ficam, na maioria das vezes, ao lado dos homens, mesmo eles errados, e ficam contra as vítimas, no caso, as mulheres. E quando vão aconselhar os casais em algum culto, eles vão ensinar as irmãs a fritarem ovos. Então esse esfriamento está em geral em todas as denominações por conta da apostasia que está instalada nos ministérios e nos púlpitos das igrejas. É uma responsabilidade deles, da liderança da igreja. Essas denominações, elas não se preocupam com almas. Elas se preocupam com números de membros. Elas se preocupam com dinheiro de dízimos coletas. Elas se preocupam em glamourizar a instituição com templos e prédios luxuosos. Ministros amantes de si mesmo. Pregadores avarentos, soberbos, ditadores, autoritários. E os líderes dessas igrejas são os responsáveis pelo esfriamento dos crentes. E quando alguém deixa de frequentar os templos e passa a se reunir como a igreja primitiva fazia, é menos mal, porque CNPJ de igreja não salva ninguém. O grande problema é quando essas pessoas saem da igreja e esfriam sim o seu amor para com Deus, pela falta de amor que existe no interior dessas denominações. Eu acho até louvável a congregação cristã expedir essa carta antes tarde do que nunca. Tomara que seja com sinceridade e não seja por medo das contribuições e coletas estarem em declínio, caindo. Só que eles infelizmente nunca são humildes em reconhecer que a culpa é 90% deles. Coloca a culpa na mídia, na sociedade, nos casais, na mocidade, a culpa nunca é deles. Nesses tempos finais, Deus vai refinar seu povo e peneirar. Deus não está preocupado com denominação A ou B. Deus está preocupado com pessoas sinceras, que sejam como os 300 de Gideão, que não se prostaram, não se contaminaram com a apostasia das igrejas. Nessa reta final, quem vai permanecer de pé não é placas de igrejas, mas cristãos verdadeiros que, independente do lugar que frequentam, que congregam, são a verdadeira igreja de Cristo, os que foram chamados para fora, para fora desse sistema carnal corrupto que existe no meio do Evangelho. Eu peço carinhosamente à força de todos que vocês compartilhem o meu canal, meus vídeos com mais pessoas. Deixem um like ou joinha. Inscrevam-se no canal. Ativem o sininho das notificações. E eu, mais uma vez, eu agradeço a audiência de todos vocês. Encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos. Abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você tem interesse em aprender violão para louvar a Deus, eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão especializado em INUS. Ele tem um curso excelente, com preço facilitado, que cabe dentro do seu bolso. Veja o recadinho que ele tem para todos vocês. Paz Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, eu sou professor de violão, e hoje eu vivo atualmente em Barcelona, ensinando violão para INUS digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais, e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Esses alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional, e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entra em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu estou falando. Deus abençoe e fique com Deus.